Oi galerinha do canal, eu sou o Dino Azul e nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música pra vocês Quanto Médio Neném, então eu espero que vocês gostem, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal, vai lá pro vídeo 3, 2, 1 Quanto Médio Neném, quanto pode ser, é maior do que um gato, sim, 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 é maior que um pato, sim, 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 é maior do que uma maçã A gente come, sim, 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 ele é tão grande, tão grande, olha o neném, como é tão grande, quanto mede a mamãe, quanto pode ser, é maior do que a formiga, sim, 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 é maior que um elefante, não, 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 é maior do que uma torta, chocolate, sim, 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 Ela é tão grande, tão grande, olha só como é tão grande, deixa o like e se inscreve no canal